Muitos querem saber, conhecer mais a história do maior tubarão que já existiu, conhecido como o monstro dos mares, que é duas vezes maior que o poderoso tubarão branco. Meu nome é Felipe e hoje eu vou te contar alguns fatos sobre o megalodon e até uma possível teoria dele ainda estar vivo nos dias de hoje. A primeira vez que o megalodon foi mencionado foi no século XVII. O naturalista dinamarquês Nicolás Steno identificou os dentes encontrados como sendo de grandes tubarões. Fósseis encontrados e atribuídos ao megalodon foram datados como pertencentes do mioceno, um período de mais ou menos 23 milhões de anos atrás. E os fósseis mais recentes foram encontrados perto do final do primeiro estágio do plioceno, chamado de Zanclion, há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. De acordo com os fósseis encontrados, acredita-se que o megalodon era um parente bem próximo do tubarão branco e por isso eles se assemelham na aparência, que foi reconstruída com base nos fósseis encontrados. Os estudos do megalodon foram feitos a partir dos dentes, descobrindo então sobre sua dieta, vida e habitat. O nome megalodon tem origem em duas palavras gregas e ao pé da letra significa dente grande. Ele também é conhecido como megalodonte e carcharodon megalodon, que é o seu nome científico. O nome dente grande não é à toa, já que os dentes poderiam passar de 17 centímetros e o seu corpo poderia chegar a mais de 18 metros. Para se ter uma ideia, o tubarão branco, que hoje eu acredito que é o maior predador marinho, pode chegar a 7 metros, no máximo. Se ele já é gigantesco, imagine então o tamanho de um megalodon. A cabeça do megalodon tinha grandes e fortes músculos para sustentar sua mandíbula, que deveria ter o tamanho de quase 5 metros, provavelmente resultando em um focinho mais curvo do que o do tubarão branco. E estudando os fósseis, isso só reforça que o megalodon provavelmente tinha uma mordida muito forte. Talvez a maior mordida que qualquer predador marinho conhecido ao longo de toda a história teve. E essa mordida poderia chegar a uma força de 18 toneladas. A barbatana dorsal dele, aquela que fica para fora da água dos filmes de tubarão, media cerca de 1.6 metros, a altura de um ser humano de estatura média. Já a cauda chegava a medir mais de 3.8 metros. E se você gosta desses vídeos de criaturas que existiram no nosso planeta, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Eu já fiz um vídeo sobre a Titanoboa, vou deixar aí no card para você assistir se você ainda não viu. Muitos acreditam que o megalodon foi extinto há mais ou menos 4 milhões de anos, mas não se sabe ao certo como isso aconteceu. Há até uma teoria que diz que ele pode ter sido extinto pelo próprio tubarão branco, que caçava os megalodons menores e mais jovens. E também é muito provável que ele foi extinto devido à falta de alimentos e morreu de fome. As presas dos megalodons eram preferencialmente as baleias de pequeno porte. E o desaparecimento total dos megatubarões está associado ao desaparecimento da sua presa predileta. E o que provocou a extinção dessas baleias foi o resfriamento dos oceanos. Essa mudança alterou principalmente a vida nas águas costeiras, que era onde viviam essas baleias anãs, e acabou ajudando no desenvolvimento das baleias maiores como as jubartias. E por mais que os megalodons fossem enormes tubarões e tivessem uma mandíbula poderosa, uma jumbarte de 30 toneladas e 16 metros de comprimento era grande demais para ele. Pouco se sabe sobre a reprodução dos megalodons, mas a espécie parece ter usado viveiros para os seus jovens. Um estudo de 2010 identificou um viveiro de megalodontes ao longo da costa do Panamá. E eles descobriram isso com base em dentes encontrados de diversas fases da vida do megalodon. Além de ser o maior peixe do mundo, provavelmente o megalodon é o maior predador marinho que já existiu. Ele era o predador do topo da cadeia dos ambientes em que habitava. E ele se alimentava principalmente de peixe e baleias, como eu já disse anteriormente. Os jovens provavelmente caçavam presas menores, enquanto os adultos iam atrás das baleias maiores. Claro que não uma jubarte, mas aquelas baleias anãs que eu mencionei. Megalodons maduros provavelmente não tinham predadores, mas indivíduos recém-nascidos e jovens podem ter sido vulneráveis a outros grandes tubarões predadores. Os fósseis do megalodon foram encontrados no Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. As costas europeias, americanas e asiáticas eram frequentadas por ele. E até nos mares argentinos foram encontrados vestígios das suas passagens. E um dos poucos lugares do mundo onde não foi encontrado nenhum vestígio do megalodon foi aqui no Brasil. Há muitas teorias na internet que dizem que o megalodon não foi extinto e na verdade ele vive nas profundezas do Oceano, escondido. Mas muitos pesquisadores vão totalmente contra essa teoria. O megalodon é considerado um animal de sangue quente, por incrível que pareça. Então a quantidade de energia que ele precisa produzir para se manter aquecido nas águas profundas demandaria uma quantidade muito grande de alimento. E como nas profundezas do Oceano é um lugar que tem pouca vida, poucos animais conseguem sobreviver lá, muito provavelmente o megalodon não ia encontrar alimento para ele, ainda mais em grandes quantidades. O que teria uma chance bem pequena de acontecer é que o megalodon fosse um tubarão quase adormecido, quase como um zumbi. E ele viveria assim para não gastar suas reservas de energia e assim ele poderia consumir menos alimentos para se manter vivo, mas é algo muito difícil. Sabemos que o Oceano é um lugar muito pouco explorado e pela imensidão que é, muitas espécies que acreditavam ser extintas podem estar vivas por aí, habitando principalmente as profundezas marítimas. E você, acredita que o megalodon pode estar vivo ainda nos dias de hoje? Deixe aí nos comentários a sua opinião que eu vou gostar de saber. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Eu espero você no próximo. Tchau!